Mentores da Transfuga Na fleira de Judas Não cremos estes novos aqui Porque não há lugar para os exploradores aqui O vosso dever é dar tudo ao povo Não roubar do povo para salvar o vosso bolso Este país não precisa de pulo e papagaios Este país só precisa de pulo e práticos Ajulador, dedo duro, és um hipócrita, enganador O tarra bastalhado és o comprometedor Que traz consequências contrárias ao esperado Um decoroso sem vergonha Fanal pisa mansinho, bajulador, dedo duro És um hipócrita, enganador O tarra bastalhado és o comprometedor Que traz consequências contrárias ao esperado Um decoroso sem vergonha Fanal pisa mansinho Meu Deus, abençoe minha gente Porque o clima aqui está boi quente Os hipócritas não deram ao povo a paz e a tranquilidade A situação dos direitos humanos continua preocupante Perdemos a nossa liberdade em consequência da instabilidade Falta de transigência, falta de compreender os outros Aceitar a diferença Estamos a testemunhar ataques contra a natureza Hospitais sem condições Mas compram caros que custam milhões Permanecem imorais, depravados, ignorantes Como é possível uma organização decidir sobre o futuro Do Estado soberano Bajulador, dedo duro És um hipócrita, enganador O tarra bastalhado és o comprometedor Que traz consequências contrárias ao esperado Um decoroso sem vergonha Fanal pisa mansinho Bajulador, dedo duro És um hipócrita, enganador O tarra bastalhado és o comprometedor Que traz consequências contrárias ao esperado Um decoroso sem vergonha Fanal pisa mansinho Bajulador, dedo duro Enganaste a todo mundo Mas não és o culpado, culpado é o teu partido Porque o líder é aquele que deseja Por o amor, onde há ódio Por a dignidade, onde há humilhação Mas não aquele cujo espírito é traidor Que conspira contra a nação Que dizem de educação, nesta velha nação E qual é o futuro desta pobre geração Afocado na frustração e desilusão Bando de infiéis, simulando ser leais Este país não precisa de polio e papagaios Este país só precisa de polio e prática Ajuda dor, dedo duro, és um hipócrita enganador Ao tarra bestalhado, és o comprometedor Que traz consequências contrárias ao esperado Um bequeroso sem vergonha, fanal pisa mansinho Ajuda dor, dedo duro, és um hipócrita enganador Ao tarra bestalhado, és o comprometedor Que traz consequências contrárias ao esperado Um bequeroso sem vergonha, fanal pisa mansinho Jamais poderemos conquistar a liberdade Justiça e igualdade Enquanto não fazemos por nós mesmos Arion One Star Revolta Free soldiers for life Assassino lírico CG 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 FU 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 Obrigado.